Ah, mas eu gosto demais de vir pros teatros. Eu gosto tanto que eu trouxe até minhas meninas. Oxê, e cadê elas, como tô vendo? Oxê, olha elas aqui, olha. Olha, as minhas menininhas, as cor mais bonitas, olha. Elas vieram olhar os teatros. E quem já viu trazer planta pro teatro? Oxê, mas deixa ser beijo, é, as plantas gostam de escutar, elas crescem bonitas. Oxê, mas deixa ser beijo. O que é isso?